Então galera, para fazer o isolamento termoacústico, que a gente vai colocar a manta asfáltica, o que eu achei melhor? O pessoal que tem experiência, eles vão cortando faixas, tiras da manta e vão aplicando com soprador térmico e tal, né? Eu quero que fique bem bonitinho, tem essa questão, eu sou bem perfeccionista, eu quero que fique bem legal, eu resolvi fazer um molde, tá galera? Mas como as aberturas são pequenas, eu fiz o molde pelo lado de fora, tá? Isso aqui é uma folha de papel duplex, tá galera? É maior que a cartolina. O importante é achar referências, galera. Então a referência é esse pontinho aqui da maçaneta e ele tem um vinco, né? No meu carro tem um vinco aqui. Essa parte de cima, depois a gente faz separado, mas eu queria que a parte principal, ela tivesse um molde, eu até tracejei ele aqui, mais ou menos os pedaços que serão cortados e depois vai ser tudo emendado, né? Essa faixa aqui, galera, é onde não vai ter nada. Por que que não vai ter nada? Porque é uma das barras de proteção, tá? Se vocês olharem ela aqui em cima, ela tem uma aberturinha. Pra quê? Como eu disse pra vocês, entra água aqui dentro. Então precisa ter pontos de escoamento. Duas coisas podem ser feitas. Essa parte de cima, ela pode vir e fazer tipo um rufo de casa, alguma coisa assim, como se faz nas casas, né? Ela pode sobrepor essa parte e a água escorre aqui por fora. Ou ela termina mais ou menos um centímetro, meio centímetro antes, né? A espessura da caneta mesmo ali, ó. Certo? Aí fica uma escolha. Eu acho que eu vou terminar o meu um pouquinho antes, tá? Vou deixar que isso aqui continue o caminho de passagem da água como foi feito originalmente o carro. Vamos ver. Ou vem com ela por cima. Eu vou avaliar o que é melhor. Eu acho que eu vou terminar antes pra não ter perigo de ficar nenhum ponto de acúmulo de água. Porque aqui o que tem que cuidar é o seguinte. A gente não pode acumular água. Imaginou ficar algum ponto que a água escorra e fique por dentro? E comece a apodrecer a porta por dentro, né? Então, eu acho que é melhor terminar um pouquinho antes. E na parte de baixo, a gente começa um pouco depois. Tá? Mais ou menos um centímetro, né? Mais ou menos um centímetro em cima, mais ou menos um centímetro embaixo. Tá? É o que eu acho melhor. Aí, eu cortei esse papel aqui, rente aqui na porta. Só que, claro, vai ter que fazer os descontos aqui, né? Os descontos das bordas da porta, né? Onde a gente não vai aplicar dos dois lados. Principalmente aqui, do lado mais interno, né? Aqui, ó. Que tem bastante metal de sobra, né? Então, a gente tem que fazer uns descontos lá no molde. Pra que não sobre material. Até pra não jogar material fora. Então, aí depois tem que pegar a medida ali. Fazer uma marcação. Uma marcação aqui. Pegar a medida lá. Fazer uma marcação pra descontar desse lado. E descontar desse lado aqui. Tá? Então, mais ou menos, pra vocês saberem. Então, como que foi feito o molde? Referência. E vai sendo pego as medidas. X centímetros. Aonde você consegue aqui. Tá? Pega uma trena, uma régua. Ó. Mais ou menos nesse ponto que é a referência. Então, a gente vai marcando. Ah, eu consigo medir até aqui. Próximo desse trilho. Ah, faço uma marcação aqui. Quantos centímetros são, né? Ó, quantos centímetros são daqui até aqui. E a altura daqui até a barra. Tá? E vai fazendo todas essas marcações. Distância de cada ponto de referência. E a altura desse ponto de referência até a barra. Feito o molde. A gente vai começar a cortar os pedaços de manta. Pra colar ela aqui. Tá? Primeiro eu vou colar a manta. Depois fazer a lubrificação, galera. Eu ia lubrificar. Mas eu vou deixar pra depois. Pra não... Com a mão aqui. Não retirar toda a lubrificação. Tá? Então, primeira coisa. Vai ser feito a colocação da manta. Depois a gente lubrifica. Certo? Até pra não sujar de graxa. A gente já limpou com álcool. Isopropílico, né? Tem o vídeo da limpeza e tudo mais. Então, até pra não sujar novamente. Então, entenderam, né? Vai pegando uma referência. Fazendo a distância da referência até a barra. Daí, da referência é tanto na vertical quanto na horizontal. E vai pegando todas essas medidas. E vai transferindo lá pro outro lado. Depois a gente vai descontar essa barra e vai começar a fazer os moldes, tá? A cortar as peças pra trazer aqui. A gente vai ter que cortar elas porque os espaços aqui de entrada são pequenos, né? Então, a gente não consegue entrar com o molde inteiro, com a peça inteira. Vai ser tudo recortadinho, mas eu quero que fique bem bonitinho. Tá bom? Então, ó. Pegando a medida do vinco ali com a maçaneta aproximado, né? O vinco com a maçaneta aproximadamente, tá? Dá uns 19 centímetros ali pra ter uma... Pra deixar um centímetro, né? 19,5 mais ou menos. Tá? Acho que 19,5 já dá. 19, 19,5. Depois dá pra fazer um ajustezinho, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, tá? Então, 19,5 que seja ali. Pra sobrar em torno de um centímetro o espaço pra que a água possa passar. Aí a gente pegou essa medida. Vem aqui pra esse lado, ó. Tá? Marca ali em cima. Marca aqui embaixo os 19,5 aproximadamente. E assim a gente vai fazendo, né? Vai pegando a medida horizontal, vertical e vai marcando todo ele, né? Vou pegar mais uma medida aqui, ó. Vou marcar mais ou menos horizontalmente ali no 15 centímetros. Ó, a gente consegue ali mais ou menos no 15, tá? Ó, 15 é mais ou menos aqui. Então, 15. Pôs a trena lá no vinco. Aqui embaixo vai dar 18. Então, vamos lá do outro lado. Ó. Vamos pegar 15. É, inclusive, é onde já tá a marca. 18. 18 ali, ó. Mais ou menos, 18. E assim a gente vai marcando todos os pontos pra ter um molde certinho. Beleza, galera? Vamos lá fazer. Aí, galera, feita a marcação na folha de cima, a gente vai ter mais esse espacinho aqui de baixo, ó. Tem mais uma barra de proteção lá. Então, é mais esse trechinho aqui. A mesma coisa. A referência vai ser ali aquele vinco, aproximadamente, né? Aproximadamente o vinco da maçaneta. A gente vem aqui. A gente já tem essa medida até essa parte, mais ou menos. A gente mede agora a largura aqui dessa barra de proteção e mais ou menos a distância até lá embaixo, tá? Tem que encostar lá na barra um pouquinho acima. Depois a gente tem que descontar, né? Que a gente tem que deixar os espaços pra água ser drenada, tá? Não esqueçam dos espaços. Ó. Sem espaço dá 20, mais ou menos. Tá? O ideal é tirar talvez uns 2 centímetros aí pra dar um espaço embaixo e em cima. Beleza, galera? Então, ó. Vamos ver aqui quanto que tá dando. Ah, aqui já tá certo, ó. Lá a gente marcou 20, aqui já tá com 18. Aqui eu já tinha cortado mais ou menos certo. Tá? Então, essa parte de baixo do molde que meu já tá mais ou menos correto. Aqui em cima tinha dado sobra porque eu ia fazer aquele sistema tipo rufamento, né? Passando, transpassando pra barra, mas isso aí não vai ficar legal. Vai acabar acumulando água. Então, eu só vou conferir as medidas depois pra gente fazer os descontos laterais e economizar material, né, galera? Não desperdiçar manta. Tá? Vou terminar de conferir essas medidas aqui. Beleza, galera. É o seguinte. Tinha falado pra tirar 8 aqui, 7 aqui. Eu reduzi, tirei 7 aqui e 6 aqui. Tá? Aqui eu tinha falado 4, eu tirei 3, tá? Dessa borda. Porque é mais fácil depois fazer algum ajustezinho fino, né? Do que tirar muito e ficar muito... Faltando muito pedaço dentro. Tá? Eu acho que agora tá pronto. Certo? Aí depois é só traçar, cortar esse pedacinho fora, cortar esse pedacinho fora, fazer a divisão aqui das peças, né? Cortar aqui onde a gente marcou que vai ter que ter a sobrinha pra água passar, né? Enfim, vai ficar bem legal mesmo. A parte de cima aqui depois a gente faz com as tiras que sobrar, certo? Com pedaços. O outro lado, né? Um lado é espelho do outro, então basta fazer um molde. Depois também um molde da porta da frente, certo? É um molde de cada. Agora a gente vai lá pro corte da manta asfáltica e depois a gente vai pra aplicação. Galera, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, tá bom? Compartilha o vídeo e bora lá fazer o trabalho acontecer. Então, galera, ó, todo riscado já, né, ó, a parte que a gente vai remover aqui, aquele um centímetro e meio, dois centímetros, que é pra que a barra de proteção tenha espaço pra que a água passe por ela, tá? As bordas da porta, né, ó, as bordas da porta, certo? Eu meio que peguei a menor medida, a medida aqui embaixo, a medida em cima e fiz um, uma média, né? Então ficou um pouquinho, algumas partes pra fora, mas tá uma média, essa linha aí tá uma linha média, tá? E fazer agora os cortes e a gente vai ter, vai poder cortar a manta asfáltica em dois pedaços e depois lá na hora a gente faz fatiados aí como ficar melhor pra aplicar. Tá beleza, galera? Agora eu vou cortar isso daí pra ficar já do tamanho, marcar o molde daí na peça de manta asfáltica automotiva. Prontinho, galera, ó. Recortado. Então, essa faixa do meio, que é onde seria aquela barra de proteção, essa faixa a gente descarta, tá? Que a gente vai precisar são dessas duas partes aqui. Tá? Agora é marcar na manta e fazer um lado espelhado do outro. Beleza? Aqui um vai ser do lado direito e o outro vai ser do lado esquerdo. Bora lá marcar e fazer o corte. Então, galera, eu acabei de marcar como eu marquei por trás da manta asfáltica, tá? Por trás. É só eu dar uma olhada aqui essa parte traseira, né? A parte da frente é a parte brilhante. Então, eu marquei pela parte de trás. Então, o que eu acabei de marcar é o lado esquerdo, tá? É só imaginar que a maçaneta vai estar aqui, tá certo? Pelo lado interno, porque isso aqui vai colar do lado interno. Então, pra fazer o direito é um espelho. O que eu vou fazer com o mol? Vou espelhar ele aqui em cima, ó. Tá? E já vou marcar. Já vou marcar ele aqui, tá? E já corta ele também o lado espelhado. Daí vai ser o lado direito. Beleza, galera? E assim vai para outro para o outro pedaço também. A gente marca um espelha e marca o outro. Beleza? Bora lá marcar esses lados e fazer os cortes. Ó, galera. Eu resolvi fazer a outra parte do lado esquerdo, tá? Porque é onde eu otimizo melhor aqui o corte, tá? Para não desperdiçar muito material. A ideia é desperdiçar o mínimo possível. Tudo bem que esse rolo tem cinco metros, mas não vamos jogar fora, né? Então, eu vou tentar otimizar ao máximo esse pedaço que vai ser cortado para render bastante essa manta aqui, né? Então, galera, tudo marcado, ó. Traseira esquerda, traseira direita, tá? Os pedaços grandes já estão marcados. Depois vai sobrar uns pedacinhos, mas eu tentei otimizar ao máximo aqui, tá? Vai sobrar essa faixa e a gente usa nas outras. Tá bom? O negócio é otimizar, ó. Vocês veem que todos os... Um corte já emenda com o outro, tá? Otimizado ao máximo para a gente não desperdiçar. Até porque, como eu falei, eu comprei aqui cinco metros, mas de repente vocês compram menos a ideia é ir otimizando e não desperdiçar. Beleza, galera? Os pedacinhos depois a gente acaba usando aí. Como eu falei, vai algum fechamento, algum pedaço que falte, mas tá aí, ó. Um espelho do outro, tá? O esquerdo, daí vira, faz o direito. Ou direito, esquerdo, enfim. Cuidado só para não cortar o mesmo lado ou todas do mesmo lado, galera. Lembra que é um lado espelho do outro. Beleza? Agora eu vou cortar. Vou utilizar aqui de régua o... Esse trilhudinho, tá? Um estilete. Ou dá para usar também a tesoura de aviação, tá? Eu vou começar a cortar aqui e vou mostrando para vocês. Bora lá! Então, galera, vamos lá, ó. Eu marquei o lado de baixo, galera, mas depois, na próxima, eu vou marcar o lado de cima, porque daí o de cima a gente corta direto a lâmina de alumínio e não precisa forçar tanto o estilete, porque aí a manta asfáltica já rasga, tá? Pela parte de baixo tem que forçar, tem que atravessar para cortar bonitinho o alumínio. Então, vamos lá, vamos continuar. Aí, ó. Vamos continuar lá no canto. Botou um pedacinho aqui. Prontinho, galera, ó. Bonitinha a peça, tá? Com o alumínio bem cortadinho, tudo certinho. Agora, aqui, ó, na parte da maçaneta, a gente vai usar a tesoura de aviação. Ó, tesoura de aviação que a gente já viu, né, nos vídeos de ferramenta. Então, quem quiser dar uma olhada no canal, vou deixar tudo nos links aí. Vamos usar a tesoura de aviação aqui, ó. Fazer o corte bem bonitinho do contorno da maçaneta. Como eu falei para vocês, eu gosto das coisas bem alinhadinhas, bem bonitinhas, né? Eu sou meio perfeccionista. Então, cada um faz da forma que lhe agradar melhor. Prontinho, ó aí, ó. Que coisa bonita. Agora é continuar a cortar as demais peças e depois a gente vai lá para a instalação. Beleza? Obrigado, galera!